Como quiser. Nós estamos iniciando a campanha toda sexta-feira, dia de combate ao mosquito. É o hashtag mosquito não. Estamos convocando cada brasileiro para nas sextas-feiras eliminar o mosquito, buscar os focos, eliminar os focos. Não tem foco, não tem mosquito. Não tem mosquito, não tem dengue, chikungunya, zicadete. Precisamos assim cuidar melhor da saúde dos brasileiros. Convoca cada um, assuma a sua responsabilidade para que a gente possa eliminar o mosquito que transmite dengue, chikungunya e zicadete. Não ao Aedes aegypti.